Olá a todos de Guanambi, eu sou Afonso Almeida, para quem não me conhece, e estou hoje aqui vestido de preto. Eu estou de luto por nossa cidade. Eu estou de luto pelo poder executivo de nossa cidade, que não tem feito nada na nossa cidade. Eu estou de luto pelo legislativo de nossa cidade, que também não tem feito nada pelo povo dessa cidade. E para barrar essas arbitrariedades do executivo, eles não estão fazendo nada. Está todo mundo com a boca no saco, e agora eles querem colocar também o povo com a boca no saco. Não se pode mais criticar um gestor, não se pode mais falar nada de um gestor da cidade, que eles aí começam a fazer sensacionalismo barato, dizer que está maltratando os idosos. Para o poder, você não pode hoje falar um ai do gestor, que aí o pessoal cai matando em cima do povo. Isso está errado. Prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora, vocês, cidadãos de Guanambi. O que é que está acontecendo na nossa cidade? Vamos aos fatos dessa semana. A questão IPTU. O IPTU que é cobrado ilegalmente pela Prefeitura de Guanambi. Pegando os pobres via judicial e cobrando deles na justiça e penhorando os bens dos nossos cidadãos de Guanambi, dos mais necessitados. Isso não pode acontecer, porque a lei orgânica do município proíbe a cobrança de impostos de IPTU através de confisco, de confiscar os bens dos mais necessitados. Isso é proibido pela lei orgânica. E olha que contradição. Enquanto isso, eles lá, os icões, estão tudo devendo IPTU à Prefeitura. Que absurdo isso. Então preste atenção nisso. Além de querer calar a boca de todo mundo, porque hoje você não pode mais criticar um gestor público. Quer dizer, o homem já fala gestor público. Se criticar, falar um ai, eles querem pôr também a ditadura no povo de Guanambi. Isto é um absurdo, lamentável, o que está acontecendo na nossa cidade. Esse governo não faz nada, não faz obra nenhuma, a saúde está em um caos, que todos sabem. Toda hora é noticiária aí, nas mídias da região. Entendeu? E agora essa questão do IPTU. Eles cobrando do nosso povo. Não pode cobrar. Porque a lei orgânica proíbe essa taxa, essa cobrança. Proíbe, não pode ser cobrado. E eles cobram judicialmente, penhorando os bens de vocês. Portanto, vocês prestem atenção em tudo isso que eu falei aqui pra vocês. Eles também querem plantar ditadura na nossa cidade. Querem fechar a boca de vocês. Porque o Legislativo já está com a boca no saco. E já faz tempo. Né? Então tá certo. Muito grato pela atenção de todos vocês.